Música Tá piscando irmão, pera aí que vou vir Ah, então se tá piscando já sabe que tá gravando É, já tamo nós aqui, hoje não é dirigindo pra sobreviver Não é dirigindo pra viver e sim dirigindo pra sobreviver, né? É, estamos aí, acho que no terceiro dia de quarentena aqui em Poço Vai tá todo mundo pra rua pessoal, ó Tá todo mundo pra rua Mudei o ângulo da câmera aí, né? Vocês tão vendo aí É, não sei se Se esse ângulo vai ficar legal Mas Estamos fazendo uns testes aí, né? É Hoje é segunda-feira Primeiro dia útil depois da quarentena É, mudei o sistema aqui, né? Eu tirei o fone de ouvido porque tem algumas pessoas aí É, reclamando que eu Não estou usando Não estou obedecendo as leis de trânsito, né? Não tô usando fone de ouvido Tô usando fone de ouvido Então hoje eu coloquei um microfone aqui De lapela Não sei se o áudio tá bom Né? Vamos ver Não sei se o ângulo tá bom Depois a gente vê aí Mas é isso aí Hoje eu tive que sair Eu vou pagar Umas contas ali E Vou ajustar o ângulo aqui Não sei se o ângulo tá legal Pagar umas contas ali E fazer umas compras É Parece que o pessoal tá meio sem paciência De ficar em casa, né? Vou ter que abastecer Porque a luz do A luz ali do Combustível acendeu Então vamos dar Uma abastecida Vocês vão me acompanhando aí É Infelizmente aí Eu acabei soltando um vídeo Que tinha uma informação Que não era verdade, né? É A proibição pra transporte de passageiro Ela foi proibida apenas Para mototaxistas Para Ubers E motoristas de aplicativo Não Não teve essa proibição É Então peço desculpas aí A informação que eu dei, né? Que Não foi verdade Aquele boletim Que eu cheguei a mostrar Em um dos vídeos aí Foi com relação a A mototaxi Aquela orientação foi pra mototaxi E não pra Pra motorista de aplicativo Tá? É Eles O pessoal da vigilância sanitária Soltou Uma Uma nota Pra Pra que haja Precaução, né? Com relação a A motorista de aplicativo Nossa Não abaixou ainda A gasolina Ou O combustível É brincadeira, hein? Tudo bem? Ô, brother, beleza? Coloca 20 reais pra mim No aplicativo 20 reais Aplicativo É Etanol Esse aqui é o aplicativo É Abastece aí Da Do Ipiranga Que a gente usa pra Ganhar desconto 559 Meio merda hoje É 559 135 135 824 824 Valeu, brother Obrigado, hein? Valeu, isso aí Bom, como eu tava falando A vigilância sanitária Passou algumas orientações Aí Para os motoristas De aplicativo, né? É Só pode carregar um passageiro É Tem que Usar álcool gel Usar máscara E hoje Uma segunda-feira, cara Eu tô achando Muito movimentada a cidade Primeiro dia útil aí E Tá muito movimentado Achei que é Que está mais tranquilo Mas Como a gente sabe Que serviços essenciais Como Farmácia Supermercado Padaria E restaurantes, né? Eles estão Funcionando Então A gente sabe que É Tem Às vezes tem A quantidade de pessoas Que tem Por conta disso Né? Então É Complicada a situação, né? Infelizmente A gente A gente A gente tem que se precaver Porque depois que estiver doente Cara É A chance de De Se curar Tem chance de se curar? Tem Mas A gente não pode arriscar, né? A probabilidade aí De morte É muito grande Infelizmente Já estamos chegando Aqui no São Michel Eu preciso fazer umas compras Eu não vou filmar lá Eu não me sinto bem Com a Com a câmera Na cabeça Né? Primeiro eu vou trocar Um Esse Esse queijo Aqui, ó Comprei esse queijo Aqui na sexta-feira E ele tá com cheiro Muito forte Apesar da data de validade Tá boa Mas tá com cheiro Muito forte, cara A gente foi abrir Lá pra consumir E o cheiro Tava muito ruim A gente preferiu Não É Não Usar Não Consumir Aí eu vim trocar aqui Vou aproveitar E comprar mais Algumas coisas E aí depois Quando eu sair do mercado Do supermercado Aqui a gente A gente volta a se falar Eu amo a tia O que aconteceu, tia? Desistiu, tia? Não tinha espaço Pra entrar, tia Bom dia É isso aí, pessoal Já eu volto Estamos entrando aqui No No Supermercado Eu vou Colocar a máscara aqui Pra gente se precaver Eu não tô afim De ficar doente Pode ir, tia É isso aí, pessoal Fiz as compras aqui Agora eu tô saindo Agora eu tô saindo do supermercado Coloquei a máscara Que a gente teve contato Com outras pessoas E eu não vou poder Voltar Pra minha casa Sem ter Essa precaução Porque a Michelle Ela tem Baixa imunidade Por conta da cirurgia bariátrica Que ela fez Então é meio complicado A situação dela Então eu não posso Me contaminar E voltar pra casa Vou ter que retirar Toda a minha roupa Pra tomar banho Complicado Obrigado As pessoas Vê você com máscara Olha pra gente Com uma cara Meio Preocupada A única coisa Que eu não consegui Comprar aqui Foi amendoim E sabonete líquido Amendoim Porque não tinha E sabonete líquido Tava muito caro Eu vou ver Numa outra loja Que vende Sabonete líquido Eu não posso Correr o risco Por causa da Michelle A Michelle Pra quem não sabe Ela fez uma cirurgia Bariátrica E Já fez 5 anos Dessa cirurgia Inclusive eu tenho Vídeos aí Indo de Voyage Pra Pouso Alegre E ela Ela agora Depois de 5 anos Tá apresentando Um quadro De anemia Então a gente Não pode Bobear não A gente tem Que se precaver Né Se ela Ficar doente Aí Aí complica Aqui nós estamos Na Rua Santa Catarina A rua O ZUPT Mototaxi Tá fechado Tem algumas Empresas Que Resolveram fechar Aqui a casa Notebook Aqui A Mussarela Você vê Eu troquei ela Depois de 3 dias Porque A gente foi usar ela No sábado À noite Já tava fechado O mercado E eu comprei Na sexta E a data De validade Dela Seria até amanhã Até terça-feira Mas aí Domingo Não funcionou O mercado E eu tive que Trocar só hoje Na segunda-feira Né Mas eles trocaram De boa Não criaram caso Graças a Deus Restaurante Fechado Loja De calçado Fechado Realmente A maioria do comércio Aqui em Poço Fechou Transporte público Tá funcionando Eu vi uma entrevista Do Da pessoa responsável Pela circular Aqui Dizendo que Todos os ônibus São higienizados Né Antes de sair É Com o passageiro A hora que chega Na rodoviária No terminal Eles limpam o ônibus Higienizam Muito legal Aí Essa atitude Da circular O pessoal Critica muito Essa empresa Circular Mas Ela Realmente Ela Casa lotérica Fechada Ela tem feito Um bom trabalho Aqui na cidade Acho que a gente Não pode ficar Reclamando Não Vamos ver Se a empresa De produtos De empresa Tá aberta Espero que esteja Fechada Fechada E sabão Frequentemente Os operadores Devem fazer Higienização Nas mãos Com água Sabão Álcool Gel Higienizar Também Maquininhas De viagem De cartão Maquininhas de viagem Maquininhas de cartão Todos os veículos Deverão operar Proibido Viagens Compartilhadas Transporte Deverá ser De uma pessoa Apenas Salvo Se forem Da mesma família Com o mesmo destino Manter-se Hidratados Cobrir a boca E nariz E recomendações Complementares Fila no banco Magazine Luiza Fechado M Fechado A maioria do comércio Tá fechado Eu Preciso pagar Uma conta Mas acho que Eu vou no mercado Lá em cima Aproveito Com o sabonete Líquido lá Então é isso aí Pessoal Demos mais uma volta No primeiro dia útil Durante a quarentena Eu vou parar No outro mercado Você que não é inscrito No canal Na hora de se inscrever Só clicar aqui Inscreva-se E é isso aí Pessoal Muito obrigado Por curtir aí E acompanhar aí O canal Barbeiragem Cidade Poços de Caldas Dirigindo A gente A gente Pede pra Deus Que ela esteja Em um bom lugar Mas infelizmente Foi isso que aconteceu Uma pessoa só Que morreu Que faleceu Até agora Devido ao Vírus Tá aí os números Aí Pra vocês acompanharem E é nóis Fiquem com Deus Que Deus abençoe A vida de vocês Sempre Tamo junto Tchau 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 Tchau